E aí galera, Diogo Teixeira na voz, mais uma vez, tamo junto Hoje eu matei a saudade de você, então vai Hoje, meu matei a saudade de você, virou o rosto pra não me ver E mesmo assim eu vou te falar, você tá linda Hoje, meu matei a saudade de você, virou o rosto pra não me ver E mesmo assim eu vou te falar, você tá linda Você devia olhar um pouco pra mim, é, me perdoar Por tudo que eu fiz, o que passamos, para pra pensar A vida me mostrou, podemos continuar, eu vou fazer diferente Eu te prometo, eu vacilei, eu sei, fui trapaceiro Mas agora eu mudei, me arrependi Me perdoa meu amor, você é tudo pra mim Vou escrever uma cartinha de amor, já que no zap e no face me bloqueou Oh meu amor, vamos entender, eu errei, eu errei Hoje eu matei a saudade de você, virou o rosto pra não me ver E mesmo assim eu vou te falar, você tá linda Hoje eu matei a saudade de você, virou o rosto pra não me ver E mesmo assim eu vou te falar, você tá linda Hoje eu matei a saudade de você, virou o rosto pra não me ver E mesmo assim eu vou te falar, você tá linda Você tá linda Você tá linda Você tá linda